A CIDADE NO BRASIL Vai passar a niveladora Vai passar a niveladora Agora há bocado eu bati lá com o peito Até bateu por baixo Já te avisei como é que é Já fiz o desenho Corta fora, ai não A vez melhor foi quando fui aqui Por cima da barreira Só que eu tentei Ele sobe pelo meio Há bocado subi também foi mais encostado Aqui para ir o mais à direita possível Vira para cá Alê Ele está a alisar Está a alisar mas está para o S Eu agora aqui levantei o meio não sei onde E eu falhei